Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal, mais uma aula de geografia. E você que é amante das ciências humanas, da história da geografia, da sociologia, aproveite, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, curta os vídeos, compartilha, porque isso vai ser muito importante para o crescimento aqui do meu canal e para que eu traga mais aulas para vocês, certo? O tema da nossa aula de hoje é movimentos da Terra, isso mesmo, pessoal. Mas, a princípio, eu gostaria de falar de duas teorias que são muito importantes e que são opostas. Isso mesmo, eu estou falando do geocentrismo e do heliocentrismo, então, de olho no slide. Então, gente, vocês estão vendo aí no slide que existem características que especificam cada uma dessas teorias, mas é importante que vocês saibam que essas duas teorias são teorias que explicam o funcionamento do universo, de maneira geral, o que cada uma diz. O geocentrismo afirma que a Terra está fixa no universo e os planetas e astros giram ao seu redor. Essa teoria foi muito utilizada na Antiguidade para esclarecer como aconteciam os fenômenos celestes, porém, atualmente, ela já está em desusos, quer dizer que ela não é mais válida. Já o heliocentrismo afirma que a Terra gira ao redor do Sol e de si mesma. É interessante ressaltar que essa teoria foi postulada na Antiguidade, porém, ela foi recuperada, retomada e defendida na Idade Moderna através do Nicolau Copérnico, como vocês estão vendo aí no slide. O heliocentrismo, nos dias de hoje, é a teoria mais aceita pelos cientistas para entender o universo. Então, fique ligado aí nessas duas teorias. Pessoal, uma coisa que nós não podemos deixar de ter em mente é que, lá na Idade Moderna, nós tivemos o Tribunal da Santa Inquisição. O Santo Ofício atuou na Europa, principalmente, e no Novo Mundo. E aí, quando o Nicolau Copérnico retoma essa ideia, uma ideia, vamos dizer assim, um pouco polêmica para a época, começam a existir esses embates entre o discurso científico e o discurso religioso. Inclusive, na época das igrejas navegações, assunto lá de história que vocês já devem ter visto, o Cristóvão Colombo, ao tentar provar a esfericidade da Terra, ou seja, que o popular Terra é Redonda, ele também entrou em conflito com esses dogmas da Igreja Católica, com essa questão da religiosidade profunda, herder a lar da Idade Média. Então, você percebe que existia esse conflito de ideias e discursos, de um lado a ciência, do outro lado a Igreja Católica. Nesse próximo tópico, nós vamos falar sobre a Terra no espaço. A primeira coisa que você precisa saber é que não podemos estudar o planeta Terra sem dissociar, ou melhor, sem deixar de associá-lo ao Sistema Solar, isso mesmo. E o planeta Terra faz parte do Sistema Solar, como todo mundo já vê isso lá em ciências, desde pequenininho. Como você pode ver no slide, isso que eu falei faz muito sentido. Quando se referencia a Terra no espaço, busca-se relacionar o planeta Terra com os demais planetas do Sistema Solar, com as galáxias, enfim, com o espaço sideral, espaço que transcende o espaço terrestre e sua atmosfera. Uma coisa que muita gente não sabe sobre o Sistema Solar é que, mais ou menos durante 70 anos, acreditou-se que o Sistema Solar era composto por nove planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Inclusive, eu, quando ia para a escola primária, eu aprendi dessa forma na aula de ciências. Mas aí, em 2006, na 26ª Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, realizada lá na República Tcheca, em Praga, mais de 2 mil cientistas se reuniram e chegaram a uma conclusão, a definição de que Plutão não cumpre os requisitos para ser considerado um planeta. Embora ainda existam controvérsias a respeito. Mas por que Plutão não é considerado planeta? Porque, para ser considerado um planeta, o astro tem de ser o objeto predominante em sua órbita. E como a de Plutão se encontra com a órbita de Netuno, planeta 20 vezes maior, Plutão agora passa a ser considerado um planeta anão. Então, desde 2006, a condição de Plutão não é mais de planeta, e sim de planeta anão. Dando continuidade ao nosso tópico, a Terra no Espaço, agora nós vamos falar um pouco sobre a nossa galáxia. Isso mesmo, gente. Vamos falar sobre a nossa Via Láctea. Mas, antes, é preciso saber o conceito, a definição de galáxia. Você sabe o que é uma galáxia? Galáxia é uma gigantesca acumulação de estrelas, poeiras e gás que aparece isolada no espaço e cujos constituintes se mantêm unidos entre si, devido a mútuas interações gravitacionais, sendo, por vezes, o seu comportamento afetado por galáxias vizinhas. Então, gente, ainda não se sabe qual é o tamanho exato da nossa própria galáxia. Em 1917, Harlow Shapley mostrou que o Sol não estava no centro da galáxia e que o tamanho desta era muito maior do que se pensava até então. As galáxias são de três tipos básicos. Elípticas, espirais e irregulares. Uma das características mais importantes das galáxias é a quantidade de estrelas. Qualquer galáxia pode possuir milhares de milhões de estrelas. E a nossa galáxia, que é a Via Láctea, sendo uma galáxia gigante em espiral, ela é a segunda maior do grupo local, perdendo somente para a galáxia de Andrômeda, ela tem mais ou menos aí 200 mil milhões de estrelas. Então, gente, em resumo, a Via Láctea é o lar do sistema solar. E, como vocês podem ver aí, o Sol é uma das muitas estrelas que compõem a Via Láctea. Em torno dele circulam oito planetas, cujas trajetórias são chamadas de órbita. A Terra é um dos planetas do sistema solar que orbitam em torno do Sol. Então, aqui você percebe que a teoria heliocêntrica do Nicolau Copérnico, que eu falei agora no começo da aula, faz sentido. Então, é uma das teorias mais aceitas no que diz respeito a esse assunto. Na sequência, nós temos aqui o início do tópico sobre os movimentos da Terra, certo? Já adiantando para vocês, eu vou falar de dois movimentos principais. O movimento de rotação e o movimento de translação. Mas, por enquanto, vamos falar da forma da Terra. É isso mesmo, gente. A Terra, embora muita gente acredite que ela é redondinha, perfeita, como nas imagens e noções, a Terra não é propriamente uma esfera, porque sua superfície é levemente achatada nos polos. Então, gente, como vocês podem ver aí na imagem, certo? A Terra tem uma superfície irregular. Então, esse modelo físico da forma da Terra é justamente chamado de geóide por causa disso. Ao orbitar em torno do Sol, ela faz um trajeto ligeiramente oval. E esse traçado recebe o nome de elíptica. O plano dessa trajetória é denominado de eclíptica. De maneira mais específica, o que é elíptica? É a trajetória que um corpo percorre ao redor de outro sob a influência de alguma força, normalmente na gravitação. A eclíptica é a linha curva onde o Sol passa ao redor da Terra, no seu movimento aparente visto da Terra. Agora, nós vamos falar do periélio e do afélio. Para quem não sabe o que é, o periélio, como vocês podem ver aí na imagem, gente, o periélio é a menor distância entre o Sol e a Terra. A imagem deixa isso muito claro, certo? E mede aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Já o ponto em que a Terra se encontra mais distante do Sol é chamado de afélio e mede aproximadamente 152 milhões de quilômetros do Sol, como vocês podem ver aí na imagem. No periélio, a Terra atinge a velocidade máxima de sua órbita e no afélio alcança a velocidade mínima. Isso é meio lógico, né? A velocidade média da Terra em torno do Sol é estimada em 29,78 quilômetros por segundo. Então, chegamos no primeiro movimento da Terra, isso mesmo, gente. Agora, nós vamos falar do movimento de rotação e, em seguida, vamos falar do movimento de translação. Então, vamos falar do movimento de rotação da Terra de maneira mais específica, certo? Rotação é o nome dado ao movimento da Terra em torno do seu próprio eixo no sentido horário. Um movimento completo de rotação dura aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou aproximadamente 24 dias, o que corresponde a um dia solar. Como consequência desse movimento de rotação terrestre, nós temos a determinação dos dias e das noites em todos os pontos do planeta, o desvio para oeste da circulação atmosférica e das correntes marítimas, e o nível do mar em alguns metros mais elevado do litoral oeste dos continentes em relação ao litoral oeste. Já o movimento de translação, como vocês podem ver aí na imagem, o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, que corresponde a um ano. Isso significa que a cada 4 anos temos um ano com um dia a mais. Então, só para encerrar a nossa aula, pessoal, vamos entender o que é um ano bissexto. O ano bissexto é um ano com 366 dias. Esse dia a mais é incorporado ao mês de fevereiro, que no ano bissexto é formado por 29 dias. Ah, professora, mas quem nasce no ano bissexto completa aniversário só a cada 4 anos? Não, gente, completa aniversário todos os anos, mas esse dia que não existe é empurrado para o começo de março, ou seja, 1º de março, quando a pessoa completa seu aniversário, quando o ano não for bissexto. Em função do movimento de translação e da inclinação do eixo terrestre, nós temos a definição das estações do ano. Pinavera, verão, outono, inverno. Na próxima aula eu vou explicar para vocês o que seria o equinócio e o solstício, certo? Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Então, até a próxima aula e tchau, tchau.